Gente, tô com uma emergência pop. Tô com uma emergência pop. Olha o cabelo todo cagado. Tô com uma emergência pop, gente. Sempre que eu não consigo alguma coisa, eu venho no estúdio. Gente, eu preciso de um salgadinho, gente. Me ajuda. Gente, a gente chamou muita gente pro Natal. Eu tenho mania de todo mundo que não tem família pra passar Natal. Eu entrasto a minha família, eu chamo. Porque a minha família é muito boa, a minha família. É muito bonito a minha família. Eu empresto a minha família pra todo mundo. Tem que ter muita comidinha. Agora não tem comidinha. O cara falou que não tem mais salgadinho. Gente, arruma aí. Quem faz salgadinho? Eu dou um arroba e dou o pagamento. Vou dar duas coisas. Não tem ninguém que faça um salgadinho. Coxinha. O que mais? Coletinho de queijo. Kibe. Camarão maravilhoso aquele com catupiry. Ela tá exigindo. Conseguimos o salgadinho. Agora a casa não para de chegar. Salgadinho. Vai entupir. Agora a gente tá entupida de salgadinho. Gente, a gente vai sair distribuindo salgadinho. O que vai ser da minha vida? Vou pedir salgadinho no Instagram. Agora deixei esse salgadinho na casa. Toda hora eu chego salgadinho. Uau.